Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em queda de 0,68% nesta terça-feira. Entre os destaques de baixo estão as ações da Petrobras, que recuavam 5% na mínima do dia. Ontem, os sapés da Petrobras se desvalorizavam 6,20%. Sapés fecharam em R$ 11,50, o menor valor desde 2005. A companhia e seus executivos enfrentam uma ação coletiva no Tribunal Federal de Nova Iorque, por suposto esquema de corrupção e fixação de preços de contratos. A ação está sendo movida por investidores que compraram ações em Nova Iorque de 2010 até novembro deste ano. Os sapés da Rossi também caíam forte e registravam perdas de 5,43%. Este é o terceiro pregão consecutivo que os sapés caem. Somente este mês, a Rossi acumula perdas de 32% na Bolsa. E o dólar operava em baixa. Por volta das 11h30, a moeda recuava 0,13%. Ontem, o dólar fechou em alta de 0,7%, a R$ 2,61. Foi o maior valor desde abril de 2005. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em Exame.com.